Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Dossi E hoje a gente teve um teaser galera, um teaser muito revelador, um teaser muito bem trabalhado Provavelmente o teaser mais bem desenvolvido da história do Fortnite Ó, vamos lá ó, vamos assistir aqui atentamente, se atente aos detalhes É um teaser muito longo, mas não tem problema Pronto, é isso, acabou Dona Epic Humildemente eu gostaria de explicar uma coisa aqui Eu faço vídeos pro YouTube O algoritmo do YouTube não entende muito bem eu fazer um vídeo aqui de 30 segundos Pra isso existe os shorts Só que eu não sou um criador de conteúdo de shorts, né Eu faço shorts também, mas eu sou um criador de conteúdo de vídeos longos Eu gostaria de entender como que eu faço essa bosta aqui virar um vídeo de 8 minutos Ah, mas você se engana se você acredita que a gente só tem isso daqui Tem outras coisas, sempre tem outras informações aí pra gente conversar Inclusive temos uma arte nova galera Ah, vocês acharam que era só esse vídeo minúsculo né Pois tome a terceira imagem teaser dessa nova temporada Revelando uma skin Revelando também uma localização como de costume Posso dizer que gostei da temática galera, achei interessante Parece um tipo de ser humano alterado né Geneticamente alterado, algum tipo de experimento E mais uma vez né, a galera aí fazendo um monte de especulação Se baseando nas concepts e a Epic lançando um monte de skin aí Que não estava nas concepts Mas entramos naquela mesma questão A gente tá vendo aqui apenas uma silhueta com alguns detalhes A iluminação dessa arte tá até favorecendo a gente conseguir enxergar mais detalhes Mas de qualquer forma a gente só tem o rosto aqui Tem que ver o restante da skin, tem que ver o corpo pra gente poder ter uma ideia melhor Mas olha, olhando assim parece interessante Só que além da skin nós temos a localização E isso aqui pra mim tá muito legal Tá lembrando a Ilha Tubarão né Eu avisei, eu falei que aquele barco talvez fosse a nova Ilha Tubarão A Ilha Tubarão desse capítulo 2 alternativo nessa linha temporal Talvez a Ilha Tubarão seja um barco Aparentemente aquele barco ele vai vir até a praia E ele vai ficar preso aqui na praia, tá vendo? Tem água aqui, isso aqui vai ficar no canto do mapa Esse aqui é aquele barco mano, aquele veículo Eu disse que aquele modelo também não tava pronto E que provavelmente a gente teria um modelo pronto na próxima atualização Esse barco vai atracar, ele vai ficar encalhado na beira da ilha E aí eles vão construir uma base ao redor desse barco Aparentemente uma localização muito interessante galera Das três localizações que a gente viu até aqui Essa aqui é a que eu tô mais botando fé Parece uma base industrial, militar, algo do tipo E mais areia né, mais deserto Então galera, três skins, três localizações Nós temos aqui o Nitrodrome Que vai substituir a instância da esgrima Pra quem perdeu, tá aí mano A gente tem a mesma montanha ao fundo A mesma árvore também Essa localização vai substituir a instância e esgrima Notem que o bioma do Monte Olimpo se mantém Felizmente desde o capítulo 2 A Epic aprendeu a manter os biomas A manter as mudanças da ilha até o final do capítulo Acumular as mudanças e não substituí-las A Epic felizmente nunca mais cometeu esse erro E nós temos aqui a armadura potente de Fallout E uma localização também Uma localização interessante também Mas ela parece ter mais ou menos o mesmo estilo do navio tubarão né Vai ser uma base militar industrial E vamos lá galera, tá pronto pra análise completa do teaser mais longo da história do Fortnite? Esse vídeo aqui vai ter duas horas cara A primeira coisa que fica evidente nesse teaser É a presença de um item novo Uma espécie de nitro pra gente utilizar E a gente vai ficar com essa super velocidade Olha só que interessante Uma outra coisa interessante de se observar É que esse aqui é o penhasco privado Se trata dessa mesma localização aqui Aparentemente ela vai sofrer alterações nessa nova temporada Olha só, a gente consegue reparar aquela ponte lá no fundo E uma coisa que eu não curti tanto foi esse bioma Não que eu tenha achado ruim Mas eu tava com uma esperança de que eles trariam um deserto mais parecido com o da temporada 5 do capítulo 2 Aquela areia mais branquinha Eu particularmente prefiro aquele deserto Até porque esse deserto aqui é mais repetitivo Ele é muito parecido com o que a gente tinha lá no capítulo 1 Muito parecido com aquele do capítulo 3 também Essa terra mais avermelhada né Parecendo o Grand Canyon Mas enfim, é só uma questão de gosto mesmo Aqui a gente consegue observar o rifle de assalto de combate E aqui no fundo, como já ficou claro Nós temos aí a skin de Fallout A armadura potente T-60 Inclusive aqui tem alguns estilos revelados Eu já falo sobre essa skin Caso você não tenha notado Essas skins aqui estão segurando 5 armas diferentes São 5 novas armas pra essa temporada Nós temos aqui uma espingarda Um lança-chamas Uma espécie de lançador de arpão Temos uma arma laser aqui também E uma minigun Aparentemente todas novas armas Uma outra coisa que a galera observou É que dá só uma olhada aqui embaixo nos créditos Dessa vez nós temos novamente aqui A Zenimax sendo creditada Justamente por causa de Fallout Mas dessa vez a gente não tem a Marvel No primeiro teaser A gente tinha lá a Zenimax e Marvel Por que que nesse aqui não tem Marvel? Por que aqui só tá mostrando uma skin de Fallout? Acontece que no primeiro teaser Não mostrava nenhuma skin da Marvel Nenhuma skin de Fallout E as duas empresas foram creditadas E aí tem uma galera que tá começando a teorizar Que talvez a gente tenha sim Alguma coisa da Marvel nessa temporada Mas não necessariamente uma skin No passe de batalha Na maioria dos passes de batalha Atualmente a gente tem recebido apenas Uma skin de parceria Já teve casos no passado Que a gente recebeu duas Três skins no mesmo passe Mas isso não tem acontecido Com tanta frequência De qualquer forma Isso que a galera tem comentado Tá batendo com uma teoria Que eu já tinha feito aqui no canal recentemente Sobre no final da temporada 3 A gente tem um mini evento Um mini evento associado a Marvel O que faz muito sentido Porque a temporada seguinte A temporada 4 Será uma temporada da Marvel Então é bem possível Que uma ameaça Marvel Surja ainda na temporada 3 Então talvez aquele crédito na Marvel Significa que a gente vai ter Alguma coisa da Marvel na história Talvez um mini evento Marvel Alguma conexão com o universo Marvel Que não seja um skin no passe Mas isso aqui são teorias Pode ser que a gente tenha um skin no passe ainda Eu ainda estou contando Que existe essa possibilidade Inclusive já que a gente tá mencionando aqui Parcerias né Como eu sempre tenho falado aqui Outras parcerias vão acontecer E mais parcerias estão vazando Aparentemente teremos uma parceria com Kingdom Hearts Conhece mano É um jogo aí que envolve vários personagens da Disney Eu não vou entrar muito em detalhes Porque eu também nunca joguei Mas de qualquer forma É um jogo com personagens da Disney Segundo um leaker muito confiável na indústria dos jogos Essa parceria vai acontecer no Fortnite O que já era esperado A gente já esperava parcerias com a Disney Já que a Disney comprou uma parte da Epic Tem toda aquela questão deles estarem trabalhando Num suposto metaverso Então mano Isso aqui já era totalmente esperado Na minha opinião Parcerias são sempre muito bem-vindas Sobre parcerias bem-vindas Nós também temos novas informações Sobre a parceria com Piratas do Caribe Aparentemente nós teremos aí uma pista Com o codinome Pirate Adventure Que significa aventura pirata E ela está programada Para chegar no Rocket Race Em algum momento do capítulo 5 Temporada 3 E aí a expectativa é de que Essa pista chega Mais ou menos ali junto Com Piratas do Caribe Com skins de Piratas do Caribe Que foi vazado no Roadmap Aquele Roadmap Ao que tudo indica Ele é oficial Tudo está acontecendo Tudo está se cumprindo Inclusive ontem Chegou uma música de Metallica No Fortnite Festival O tema da temporada também Está batendo Com essa temática aqui Uma coisa desértica A parceria com o Lego Star Wars A nave Star Wars aqui Está tudo acontecendo Uma outra coisa também Que está mais que confirmado É o código Universo DS Lá na sua loja Principalmente na compra Do passe de batalha Não pode faltar mano Temporada nova Passe novo Você não vai utilizar O código Universo DS É tipo eu não postar vídeos Não pode cara Então mano Faz a boa Utilize o código Universo DS Na compra de qualquer coisa Inclusive Eu vou ficar muito grato Eu vou ficar muito feliz E você vai reservar um espaço No meu coração Prometo E vamos lá galera O que dizer sobre Esse camaradinho aqui O que dizer sobre Essa skin O que acontece Muita gente não conhece Fallout Eu por exemplo Nunca joguei E é muito comum Quando uma galera Não conhece Não se importa Com a parceria Acabar não curtindo A skin Olhando assim galera Sinceramente É uma skin É uma skin Toda de lata É uma skin Muito grande também Skins grandes São problemáticas De se utilizar Não tem como negar Essas coisas galera Definitivamente Existe uma lista Imensa De skins De Fortnite Melhores do que essa Acontece que ela é isso Galera Ela tá fiel ao jogo Não tem o que falar Tá igual Ela tá cumprindo O que ela tá prometendo É pra ser isso mesmo Pra mim Ela é mais uma Daquelas skins Que a gente coleciona Como por exemplo Optimus Prime Eu fiquei muito feliz Quando a gente teve O Optimus Prime No passo de batalha E eu acredito Que eu nunca tenha usado Essa skin Mas eu gosto de ter ela Lá no meu inventário Eu gosto dela Como item de coleção Tá eu gosto muito Da série jogos Vai ser legal ter essa skin Embora talvez Eu não vá utilizar ela tanto E mano a Epic Inclusive até deu uma esforçada Trouxe alguns estilos Diferenciados Esse aqui inclusive Faz uma referência Ao Cavaleiro Negro Que é um personagem De Fortnite Então a Epic até fez Algumas texturas novas Aí Tá muito legal Mas é isso É a armadura potente Inclusive Eu acho que sem dúvida Nenhuma Essa aqui Era a maior possibilidade De que a skin De parceria com Fallout Fosse essa mesmo Armadura potente E a galera só tava Em dúvida Se eles Trariam ela Como skin Ou como uma armadura Pilotável Estilo Brutos Mas tá aí mano É uma skin Do passe de batalha Sobre o tema Da temporada Eu vi algumas pessoas Comentando que tá achando Tudo muito genérico Ou pelo menos Muito repetitivo Assim né Acho que a maior atração Dessa temporada Tem sido o deserto Mas o deserto Não é exatamente Uma novidade Como eu já comentei aqui Esse deserto Parece ser bem parecido Com vários outros Que a gente já teve Desde o capítulo 1 Mas só que tá muito Cedo pra falar A gente não tem quase nada Ainda a gente nem tem O trailer A gente teve teasers Apenas E esses teasers Mostram muito pouco No geral Eu e muitos de vocês Sempre acabamos Ficando empolgado Na troca de season Por razões óbvias É coisa nova Chegando É um passe de batalha Novo É uma temporada Nova Novas localizações Novos veículos Novos itens Novas armas Só o fato de ter Coisas novas Chegando coisas Acontecendo Já dá uma alimentada Na expectativa E por isso É empolgação Eu acho estranho E até triste Eu acho triste Algumas pessoas Não conseguirem Aproveitar esse momento Porque é um momento Muito gostoso A gente aqui Na expectativa Tentando descobrir As novidades Tentando acertar O que significam Os teasers Curioso pra saber O que vai acontecer Descobrindo Um novo passe de batalha Cada revelação Uma surpresa E se acontecer Da temporada Corresponder as expectativas Aí melhor ainda Claro Mas pode acontecer De decepcionar também Mano Só que a gente ainda Não tá No momento De se decepcionar A gente ainda não sabe Muita coisa Até agora Apenas duas skins Foram confirmadas Sendo que a gente Só tem o visual De uma delas A outra só mostrou A silhueta do rosto Então eu não consigo entender Como tem gente falando Que pelo que já viu O passe vai ser um lixo Cara Não dá pra saber Pode acontecer Dessa temporada Ser uma decepção Dela ser uma das piores Talvez a pior temporada De todos os tempos Pode acontecer Mas na minha opinião Tá cedo pra gente Falar sobre isso O que tem pra gente agora É a empolgação Da novidade Da expectativa Do que está por vir Vamos viver cada momento De cada vez Depois de começar A gente elogia A gente xinga A gente faz o que for Mas agora Vamos curtir esse momento O momento do hype Da virada Bom galera Essas foram as novidades De hoje Comenta aí Como é que está o seu hype Deixa sua opinião pra mim Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui A gente se vê com certeza Nos próximos vídeos Só força Tamo junto sempre E eu fui Valeu Tchau Tchau Tchau